Qual é a sua motivação para investir em fundos imobiliários? Você quer enriquecer? Você quer ter uma vida tranquila? Você quer ser feliz? Algo me diz que na raiz de todo desejo existe uma vontade de ser feliz e hoje eu vou debater esse assunto com a ajuda de um grande filósofo alemão chamado Schopenhauer. Schopenhauer viveu no século XIX, ele nasceu numa região da Alemanha onde hoje se encontra a Polônia, esse vai e vem das guerras e das mudanças políticas que mudam também as fronteiras. Mas ele teve forte influência sobre Nietzsche porque ele estudou a condição humana a respeito do sofrimento. Na verdade, o começo da carreira dele foi bem difícil, ele tentou ser professor universitário. O problema é que suas aulas eram um pouco frequentadas, logo ele teve que viver uma vida isolada, escrevendo seus textos sempre muito complexos. Então, no final de sua vida, ele resolveu pegar leve no seu jeito de escrever e ele passou a escrever conselhos bem mais fáceis de serem entendidos pela grande maioria. Foi aí que ele foi descoberto por um grande público que começou a resgatar seus escritos mais antigos. Uma parte de seus textos mais palatáveis foi reunida nessa coletânea chamada A Sabedoria da Vida, onde Schopenhauer se debruça sobre o que o ser humano precisa fazer para ser feliz e ele encontrou três passos para você buscar a sua felicidade. Ela depende do que você é, ela depende do que você tem e ela depende do que as outras pessoas consideram a seu respeito. Para Schopenhauer, o que você é na sua essência diz muito a respeito da sua capacidade de ser feliz. Ele cita o exemplo de dois irmãos que podem nascer na mesma casa, enquanto um encontra a felicidade nas coisas pequenas, o outro passa a vida a pensar que a felicidade é algo que não existe. Para Schopenhauer, a felicidade é a interrupção momentânea do sofrimento que nós vivemos ininterruptamente. Deste modo, existem pessoas que extraem felicidade de um banho de esguicho no jardim, ao passo que outras pessoas, mesmo se banhando numa piscina de bordo infinita no topo de um arranha-céu, sentem aquela depressão difícil de explicar. Enquanto algumas pessoas extraem felicidade pedalando uma bicicleta antiga, outras não conseguem a realização, mesmo que estiverem dirigindo um carro de luxo. No princípio da essência de cada um, existe um fator que é determinante para a felicidade, segundo Schopenhauer, que é gozar de boa saúde. A pessoa que tem boa saúde, ela tem um caminho facilitado para ser feliz. E nesse sentido, ele encoraja as pessoas a praticarem atividades físicas. O próprio Schopenhauer fazia caminhadas diárias, sempre ao ar livre e quase sempre acompanhado de seu cão de estimação, chamado Atma, que significa alma em português. Se ele pudesse pedalar uma bicicleta, certamente ele incluiria isso na sua receita de felicidade, o que é um privilégio de nós que vivemos no século XXI. De acordo com Schopenhauer, quando você não movimenta o seu corpo, o que fica movimentado é a sua mente, os seus pensamentos começam a se acelerar e você começa a sentir ansiedade. Então, uma boa forma de combater ansiedade é praticar esportes, fazendo caminhadas, correndo, andando de bicicleta, fazendo natação e assim por diante. Vamos fazer um paralelo para o tempo atual. Aquelas pessoas que investem em ações e fundos imobiliários acessam o Home Broker com certa frequência, elas tendem a ficar mais ansiosas, porque as movimentações dos ativos são constantes na tela do celular ou na tela do computador. Então, investir em fundos imobiliários deve ser algo mais tranquilo, não tão agitado. Desligue o seu Home Broker se você não estiver com a intenção de fazer um aporte nesse dia. Por falar em aportes em fundos imobiliários, chegamos ao segundo ponto crucial da receita de Schopenhauer para o ser humano encontrar a felicidade, que ela está centrada no que ele pode ou não ter. Será que dinheiro é essencial para as pessoas serem felizes? De acordo com Schopenhauer, isso ajuda, mas não é decisivo. A felicidade tem dois grandes inimigos, a dor e o tédio. O dinheiro, em certa medida, combate a dor. A dor de passar fome, a dor de passar frio, mas o excesso de dinheiro pode conduzir ao tédio. Se você não acompanhar o crescimento patrimonial com o crescimento mental e intelectual, você pode cair no tédio. O problema de muitas pessoas que começam a ganhar dinheiro é que elas não sabem estabelecer um padrão de dinheiro suficiente para suprir as suas necessidades. Elas chegam no ponto onde a principal motivação delas é simplesmente ganhar mais e mais e mais dinheiro. Algumas pessoas dedicam suas vidas para isso e elas chegam lá no final, olham para trás e sentem um grande vazio. Por isso, Schopenhauer defendia que as pessoas deveriam se interessar pelas artes, pela cultura e pela leitura de bons livros. Ele mesmo recomendava vários deles. Vale fazer uma observação importante. Schopenhauer só pode se dedicar aos escritos e à filosofia, pois o seu pai, que era comerciante, lhe deixou uma bela herança. Schopenhauer vivia dos juros da renda fixa. Então, ele recomendava que uma pessoa deveria saber a diferença entre o capital principal e os juros, para poder viver apenas dos juros sem sacrificar o capital principal. A conta dele era que você deveria reservar um oitavo dos juros para reaplicar no capital principal. E, deste modo, preservando o capital principal, você poderia dedicar a sua vida àquilo que interessa. E ele recomendava que isso não fosse desperdiçado com coisas fúteis. Dessa forma, vamos trazer Schopenhauer para o nosso tempo, nós que estamos investindo em fundos imobiliários. Eu espero que você alcance a sua independência financeira por meio da renda passiva oriunda desses fundos imobiliários. E, quando você atingir esse patamar, tente reservar pelo menos um oitavo da sua renda passiva no reinvestimento de novas cotas de fundos imobiliários. E, se eu puder ser mais conservador, reserve um quinto dessa renda passiva. Existem pessoas que gozam de boa saúde e já possuem renda passiva suficiente para não precisar mais trabalhar, mas falta alguma coisa para elas que, infelizmente, não depende só delas, que é a fama. Para algumas pessoas, parecer ser feliz é mais importante do que ser feliz realmente. Então, essas pessoas vivem de aparências, na esperança que os outros reconheçam que ela tem algo que falta para a maioria. Schopenhauer faz a distinção entre honra e fama. Honra, todos nascem com ela e cabe a cada um preservar a sua. A fama é algo que deve ser conquistado. Algumas pessoas conquistam a fama repentina fazendo um fato heróico, como salvando alguém na sacada de um edifício pegando fogo. Esse tipo de fama logo cai no esquecimento. Outras pessoas conquistam a fama de forma duradoura pela obra que constroem ao longo dos tempos. Ele mesmo, Schopenhauer, esperava ser famoso por meio de seus escritos. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu traria Schopenhauer para os nossos tempos, nesses loucos anos do século XXI, onde as pessoas adquirem fama pela internet, por meio das mídias sociais. Então, essas pessoas conseguiam duas coisas. Fama e dinheiro. A fama alimenta o número de seguidores, e o número de seguidores, mediante a publicidade, aumenta a renda da pessoa famosa. Ironicamente, a gente sabe que boa parte dessas pessoas que ficam famosas na internet ganham muito dinheiro. Nem sempre elas são felizes. Ao contrário, volta e meia a gente fica sabendo que elas sofrem de depressão, pois lhe falta a essência interior para ser feliz. No fim das contas, depender da aprovação de terceiros para validar a sua felicidade é um caminho muito arriscado. Muito mais fácil é cuidar da própria saúde física, da própria saúde mental, e ter equilíbrio emocional para perseguir a independência financeira mediante investimentos em fundos imobiliários. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, recomendo a leitura do e-book curto Dinheiro e fama trazem felicidade à visão de Schopenhauer. Ele está na coleção Leituras Rápidas da Amazon. Como nós demonstramos aqui no episódio de hoje da série Filosofando, não basta investir em fundos imobiliários, é preciso buscar conhecimento. E se você quiser conhecimento a respeito dos próprios fundos imobiliários, eu tenho uma sugestão, que é o curso Investindo em Fundos Imobiliários, do professor Barone. Quem persegue o conhecimento fica mais perto das virtudes e fica mais longe dos vícios, e nesse sentido o professor Barone trará ótimos conhecimentos para você poder investir com mais tranquilidade e segurança nos fundos imobiliários. No mais, um grande abraço e até a próxima! Muito obrigado! Obrigado.